salve galerinha do canal e aí tudo beleza com vocês bom comigo tá tudo tranquilo graças a já espero com vocês também em vídeo de novo no canal subindo pra vocês aí vídeo mais que especial esse vídeo é o que todos vocês esperavam como o título do vídeo está informando pra vocês aí novo escapamento esportivo da isred 750 é isso mesmo que vocês viram não é clickbait não é vídeo fake nada disso tá bom pra você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez ainda não é inscrito no canal inscreva se deixa o like e favorita o vídeo compartilhe nas redes sociais vamos ajudar o canal do bruce a bombar conta com todos vocês aí os likes fortalecimento as divulgações enfim tudo vocês são chave demais tá bom pra quem quer me seguir uma rede social no instagram na descrição do vídeo link direto acessa lá arroba lucas vila bruce aqui na descrição do vídeo o link direto pode clicar aí vai direto o instagram segue o instagram curte as fotos novidades do canal é fotos novas fotos as redes no caso é cada foto top que eu tiro postular tá é os vídeos de salves também vão ser utilizados instagram tá fique esperto aí bom eu quero pedir um fortalecimento de vocês aqui antes de qualquer coisa tá vocês aí que ajudaram né muita gente escreveu ou seguiu o instagram do nosso novo parceiro que é o Murilo performance né então segue lá o instagram na descrição do vídeo aqui vai estar o link direto também arroba performance Murilo tá bom é uma loja né que vende acessórios para moto acessórios equipamentos em 2018 agora vai voltar com muita coisa nova muita coisa nova mesmo então vem aqui na descrição do vídeo além do meu instagram é para seguir tem o instagram da loja arroba performance Murilo tá bom segue aí a loja que vai ter muita novidade você que quer equipamento que quer é acessórios exclusivos para sua moto tá tem acessórios que são é é para enfeitar moto tem acessórios de fato que são para para proteger a moto né então vai vir muita coisa nova e boa então fica atento aí segue aí para poder saber as novidades quando ele postar tá bom certo mostrar pra vocês aqui ó um equipamento que ele mandou para mim né a gente já instalou na moto aquele grip né o tanque pé de lateral que é o grip que eu ainda vou fazer o vídeo mostrando a vocês como foi que ficou tá temos aqui esse tanque pé de aqui ó frontal ele é estilo ó fibra de carbono né você pode olhar aí ó fibra deixa eu focar mais aqui ó tipo fibra de carbono tão vendo top demais isso aqui mostrar vocês ó tá vendo aí gostaram e também ó você que quer um chaveiro chaveiro para sua moto né para chave de sua moto um chaveiro exclusivo aí do modelo da sua moto ó olha o que ele mandou para eu tirar aqui ó olha o que ele mandou para a gente aqui que top vou até tirar aqui para ficar melhor para mostrar vocês ó olha que bacana um chaveiro exclusivo da GSX-R ó que é da top demais bacana né você quer um chaveiro desse para sua moto então segue lá o instagram arroba performance Murilo e converse lá com ele manda mensagem vamos ver o que acontece tá bom bom falando agora sobre o vídeo diretamente agora mesmo de fato tá é muita gente tá mandando mensagem para o aqui para o canal né perguntando sobre o escapamento né bruce porque eu não coloco escapamento na sede bruce esse escapamento não faz barulho bruce isso aqui bom calma tá calma já compramos o escapamento tá certo a bruce cadê o escapamento tá chegando calma como encomendamos escapamento né quando ele chegar vou fazer abertura para vocês mostrando todo o escapamento do mais tá por enquanto a novidade tá por enquanto é segredo qual o escapamento tá mas é o escapamento é um modelo novo que lançaram aí é muito top o som é muito top tá nunca na internet nunca enfim no youtube né que eu conheço só tem uma moto que tem esse escapamento tá é lançamento tudo mais então aguardem aí que o som dele o berro é top demais tá bom então eu queria passar essa notícia para vocês em primeira mão e outra coisa também a partir de hoje domingo ó dia 10 né de dezembro domingo a partir de eu tô gravando esse vídeo hoje eu vou postar hoje para vocês e tem uma novidade a partir de hoje vamos colocar no canal vídeo todos os dias tá bom eu tô com alguns vídeos aqui eu quero eliminar logo esses vídeos postar logo para poder quando chegar o escapamento agora final do ano eu já colocar o escapamento e já postar vídeos novos então todo dia pode entrar no canal que vai ter vídeo novo tá certo todos os dias pode entrar confiar que vai ter vídeo novo não esquece disso outra coisa ativa o sininho aí da notificação para você conseguir saber no youtube divulgar para você dar o like também não esquece precisa dar o like porque o youtube não identifica se você não deu like ele identifica que você não quer saber mais sobre esse canal então dá o like no vídeo aí bomba geral de like porque a gente merece né escavamento novo aí então é chave demais tá bomba de like e ativa a notificação aí o sininho para poder receber os novos vídeos que provavelmente próximo aí agora já vai estar chegando o escapamento a gente vai postar o vídeo da da chegada do escapamento e tudo mais para você certo obrigado pela força de hoje e sempre os recados foram esse segue aí meu instagram arroba lucas elas bruxas fotos da sred lá curte lá fortalece geral o nosso parceiro também arroba performance murilo segue também esse instagram e tá top demais vários equipamentos para vários tipos de motos tá aí vai bombar em 2018 aí pode apostar e ativa a notificação aí do canal dá o like e é isso aí fortalece geral para você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal inscreva se deixa o like e favorita o vídeo compartilhe nas redes sociais vamos jogar no bruxo é bombar tá conto com todos vocês aí então tô indo nessa minha instagram na descrição do vídeo aí o link direto arroba lucas elas bruxo segue lá fortalece tamo junto um beijo para as minas do canal abraço para os manos é nós estou indo nessa já né novidade está dada já vídeo todos os dias a partir de hoje tá até a chegada do escapamento vão ter vídeo todos os dias e fortalece geral aí aguarda aí assina ou a inscreve no canal enfim tudo aí tá bom tamo junto obrigado pela força que o vídeo não ficar muito longo é nozes e é isso aí vou puxar vocês aqui um pouquinho tamo junto é deu na frente nós no vácuo sempre a sred vai ficar chave demais com escapamento novo então aguarda aí vou mesclar vídeos aí na estrada na cidade e os vídeos falando sobre a sred tá bom que foi aqueles que eu gravei em são felipe lá na cidade no interior que tem a garagem mais aberta certo tamo junto é nós acompanha aí deixa o like sempre valeu tendo nessa fui valeu murilo tamo junto é nós valeu fui